Ao sentir que o momento chegou, de adiante segui Um pedido que se renovou, faz o sonho crescer Muito além de você A história começa no seu coração, com fantasia e emoção Pra ser verdade é só acreditar, na princesa que está em você Deixa brilhar Deixa brilhar Olhe em volta e seja aprendiz, vai se surpreender Um mundo encantado, tão nobre e feliz, logo vai descobrir A princesa em você vai surgir A história começa no seu coração, com fantasia e emoção A história começa no seu coração A história começa no seu coração